Boa tarde, pessoal. Hoje eu venho falar um pouquinho da Bondog, a empresa que nós contratamos para adestrar o nosso cachorro. Nosso cachorro é um pastor australiano e nós desejávamos que ele ficasse bastante educado desde o início. Então, nós contratamos a Bondog, tendo em vista que eles utilizam reforço positivo. As recompensas não eram punições, eram sim recompensas. Baseado nisso, nós contratamos o trabalho e nós não nos arrependemos, porque foi muito positivo o adestramento e o tratamento também com o cachorro. Nosso cachorro é maluco pelo Rafael. Então, assim, ele já sabia os momentos que o Rafael vinha e isso para nós já era o bastante, para a gente saber que ele era bem tratado. Então, é uma empresa que eu recomendo. Nós fizemos, gostamos bastante do trabalho deles. Boa tarde.